Senhoras e senhores, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma farm extremamente simples de Creeper. O tutorial, além de ser fácil e rápido como vocês estão vendo aqui, que é uma farm bem pequena em relação àquelas que eu já mostrei aqui no canal, ela é eficiente e rende até 5 packs de pólvora por hora, tá? Bom, você não vai precisar de muitos itens para fazer essa farm, mas também não espere que ela tenha a melhor eficiência do mundo. E no canal eu vou trazer várias farms porque o Nave Nexus tá fazendo um festival de farm de Creeper. Sim, o que é bem legal. E eu vou trazer pra vocês os melhores modelos porque, cara, sério, tem farm de todo tipo de gente. Por exemplo, se você gosta de farm pequena, vai ter farm. Se você gosta de farm grande, vai ter farm. Então eu tô bem animado, eu espero que vocês também estejam. E é claro, o link do tutorial original tá aqui na descrição do vídeo. Mas ali dentro fica batendo um tridente enquanto todos os outros Creepers caem, matam ele. E é claro que se você estiver usando uma espada com pilhagem 3, você vai receber mais itens aqui por hora. Legal, né? Mas bora ver os itens que você vai precisar pra construir essa belezinha? Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite rápido pra te fazer, que é você já inscrito ou inscrito aqui do canal? Se não for, se tiver aparecendo assim, inscrever-se vermelho, aperta nesse botão que é de graça, é rápido e é barato. E você vai estar ajudando a maior comunidade Minecraft Bedrock desse YouTube. Sim, esse é o nosso objetivo, virar a maior comunidade Minecraft Bedrock. Se você não sabe o que é Minecraft Bedrock, é a versão de Minecraft de console, PS4, Xbox, o antigo PE, iOS, Android, Windows 10 e, é claro, também Nintendo Switch. Então, se inscreve aqui no canal, porque pra você ter o Dilata 1000, é só convite no Dio, todo dia, às 9 horas da manhã. Agora sim, bora lá. Ai meu Deus, caiu o Creeper. Mata o Creeper. Olha lá, caiu aqui mais 5 pólvora pra gente. Maravilha. Pra gente fazer essa belezinha, a gente vai precisar aqui de muitos blocos de construção. Mas você pode construir aí com os blocos que você quiser. Você vai precisar aí de cerca de 23 packs de qualquer bloco de construção, pode ser pedregulho, pedra. Eu não recomendo madeira, porque se cair um raio, vai queimar a sua farm toda. E você vai precisar também de 13 packs aí de laje, beleza? Pode ser também qualquer laje, isso aí é pra eliminar o spawn e fazer a farm funcionar de dia e de noite. Além disso, você vai precisar de 6 packs de cerca e também você vai precisar aí de cerca de 6 packs de alçapão. E por último, você vai precisar também de 6 packs de botão. Por último assim, né? Naquele baú ali. Além disso, você vai precisar aqui de 4 packs de folha de qualquer tipo de árvore, 5 packs aí de decoração de fogo morto ou qualquer tipo de decoração de coral. Mas é o seguinte, caso você queira substituir decoração por alçapão, você pode. Além de perder um pouco da eficiência da sua farm, eu recomendo bastante que seja decoração de coral mesmo. 4 pistões, 4 observadores, 4 pó de redstones, 2 baús ou mais, na verdade, né? Porque você vai precisar de armazenar toda essa quantidade de pólvora que você vai conseguir. 2 baldes de água, 1 porta de carvalho, 1 portão ou pode ser por porta de qualquer outro tipo de madeira. Funil, 1 alavanca, 1 tocha, 1 tridente e 2 packs de andame. Pra você fazer o seu elevador e também fazer aqui aonde você vai ficar. Além disso, não esqueça da sua espada de madeira aí com pilhagem 3 pra você conseguir mais itens, tá? Você quer ajudar o canal e ainda ganhar 1 real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, não, não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawai. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. 1 real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta, vai apertar a boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo. E você vai ganhar 1 real e o deal vai ganhar 12 reais. Mas não de você da Kawai. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawai tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal e é isso. Bora pro vídeo. Maravilha. Depois que você acabar de pegar todos os itens aí, a gente vai construir a nossa farm de creeper. Só porque pra começar a construir ela, você pode construir tanto aqui na terra, ou melhor, na areia no caso, né? Mas ou seja, tanto aqui no mundo normal quanto no mar, se você quiser. Tá? O mar tá pra lá. Acredita em mim. Mas se você construir aqui na terra ou no mar, as regras são a mesma. Você vai ter que subir aí 44 blocos, de acordo com o Navnexus. Eu gosto de subir 60, que é pra garantir. E você não pode fazer perto de nenhuma montanha ou alguma coisa assim. Ou se você for fazer em cima de uma montanha, você tem que fazer aqui, ó. Ou se você for fazer perto de uma montanha, você tem que fazer em cima dela pra não correr risco da gente perder eficiência. Então, ó. Vou fazer em cima dessa montanha aqui, tá? Bom, aí você vai prestar atenção em uma coisa, tá? Você vai vir aqui em opções do seu jogo. Vai vir aqui embaixo. A distância de simulação, se tiver em 4 chunks, você vai fazer o que eu vou falar agora. Agora, se tiver em mais, eu vou falar logo logo qual é a altura que você vai ter que subir. Beleza? E se você estiver jogando em Realms, é por padrão 4 chunks, tá? Se você estiver jogando aí com 4 chunks ou em Realms, você vai subir cerca de 60 blocos. Se você estiver utilizando outra distância de simulação maior do que 4, você vai subir 140 blocos por precaução. Beleza? Beleza. Agora que a gente chegou aqui em cima, a gente pode fazer uma pequena plataforma aqui de 3 por 3. Maravilha. É só pra gente ficar despreocupado. E agora você pode escolher qualquer um dos lados. Eu vou fazer pra cá, pra ficar ali, gente, aquela outra farm. E vou colocar aqui, ó. Vou quebrar esse, vou colocar um baú e vou colocar outro baú aqui embaixo. Aqui na frente desse baú, a gente vai colocar um funil mirado nele ali. Se você não conseguir, você pode vir aqui na lateral. Beleza? E pra ter certeza que tá mirado nele, é só verificar se tá assim. Beleza? Agora, isso é um pouco estranho, né? Como é que a gente vai pra cá, pra lá, sendo que tem um espaço entre eles? Agora a gente vai colocar um bloco aqui pra gente poder utilizar como base. E vamos fazer aqui em volta, ó. Vamos colocar aqui vários pistões assim, todos mirados para dentro. Que é onde vai ser o nosso matador de tridentes. Inclusive, esse design aqui eu nunca tinha visto antes. Agora você vai pegar aí o seu bloco de construção e você pode colocar aqui embaixo também, tá? Pra não bugar nenhum creeper, beleza? E aqui em cima. Vamos continuar nosso matador e vamos colocar o seguinte, ó. Vamos colocar o observador em cima de cada pistão, sempre mirado pro mesmo lado. E agora, vamos colocar aqui a redstone. Maravilha! Ele vai ficar batendo ali. Desse lado de cá, vamos colocar, ó, uma alavanca e vamos ativar pra ela parar de ficar batendo ali. E aqui vamos colocar uma tocha. Porque como a gente vai fazer um telhado por cima, pode ser que spawne mobs aqui embaixo. E uma coisa que eu gosto de fazer aqui é sempre puxar um pra fora. Porque como é um matador, às vezes os creepers podem bugar e serem empurrados para o lado ou até mesmo para baixo. Então eu vou passar essa outra camada de blocos aqui, porque eu acho que é mais seguro, tá? Em cima desses blocos aqui, a gente vai colocar, ó, laje, tá? Pra poder eliminar o spawn de qualquer mob. E agora a gente vai colocar um, dois, três aqui. Podemos retirar esse bloco. Vamos pegar a nossa porta de carvalho e vamos colocar ela assim. Pra que serve essa porta, Dio? Bom, basicamente é o seguinte, galera. Quando você tá jogando no multiplayer com seus amigos ou em realms, você precisa de pegar o tridente e jogar ele novamente ali para dropar XP. A não ser que a pessoa esteja jogando no seu mapa aí, vai continuar dropando XP. Mas se ela sair, não vai dropar mais XP, porque o tridente é ligado à pessoa que jogou. Por isso tem essa porta aqui que você pode subir aqui, pegar rapidamente e subir aqui e jogar de novo. Beleza? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai subir aqui cerca de 17 blocos de altura, tá? Então, a partir desse bloco aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Maravilha! E agora você pode subir em todos os lados. Aqui em cima, você vai puxar seis blocos para cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Maravilha! E agora você vai juntar e fazer uma grande plataforma. Lembra de deixar esse espaço aqui no meio vazio, tá? Agora, a gente vai vir bem aqui no meio. Vamos colocar um portão, vamos abri-lo e vamos quebrar aquele bloco ali. Maravilha! Porque a gente vai começar a mexer com água, tá? No canto, a gente vai puxar aqui, ó, um bloco para fora, exatamente assim. E vamos contornar como se fosse um anel em torno dessa plataforma. Depois, a gente vai pegar a laje aqui e vamos passar, ó, em volta para poder eliminar o spawn de mobs aqui. Maravilha! E agora, antes de você adicionar água, você vai vir aqui em qualquer lado, tá? Isso não importa. Vai contar um, dois blocos e vai fazer assim, ó, um, dois. Aí você vai vir aqui, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. E por último, um, dois, um, dois. Você vai ver que vai formar esse desenho aqui. Isso para não formar uma corrente infinita de água e depois você ter um problemão aí, beleza? Então agora você vai vir aqui no canto. E aqui, ó, se você quiser fazer isso no Survive, você pode fazer tranquilamente, tá? Você só vai precisar de dois baldes de água. E agora a gente vai colocar água. Eu até coloquei no Survive aqui para ficar mais fácil, porque é o seguinte, ó. Se você tiver no Survive, você pode colocar um balde aqui. Você vai pular um bloco e colocar no outro. Vai pegar e vai fazer assim até chegar aqui. Beleza? Chegou aqui. Você não vai colocar água nesse bloco aqui, tá? Então você pode colocar mais. E aqui você vai fazer da mesma forma até você completar toda a volta. Lembrei, você não pode colocar água nesse bloco aqui, tá? Agora que você colocou toda a sua água, você pode retirar esses blocos aqui e você vai ver que não vai formar uma corrente infinita de água e que vai levar aqui, ó, qualquer coisa que você jogar vai te levar ali para o meio, onde a gente fez o nosso matadouro lá embaixo. Maravilha! Agora, desse lado de cá, você vai colocar um, dois, três. Pode quebrar esses blocos aqui. E vamos fazer as plataformas, tá? Ou todos vão ser seis plataformas. É bem rápido, coisa de umas duas horas você consegue fazer essa farm. E se você está achando muito, é porque você não viu as outras farms que eu já mostrei aqui no canal. Inclusive, eu já mostrei uma farm gigante de mob esses dias, que vai, no mínimo, ser umas quatro, cinco horas de construção. Mas também é muito mais eficiente que essa. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é contornar aqui em volta até chegar nesse último bloco. A gente pode fazer um grande anel aqui. Maravilha, ó! Vai estar sempre dentro aqui da nossa plataforma. E agora, o que você vai fazer é como se fosse um waif, um waifo, né? Aquele negócio americano que eles gostam de comer. Basicamente, você vai colocar um bloco, vai pular outro, colocar um bloco e vai pular outro e fazer essa plataforma aqui. Depois que você fizer ela, você pode ir passando. É como se fosse aquelas pizzas de catupiry, tá ligado? Que vai catupiry assim, depois vem catupiry assim. É exatamente isso aqui. Sim, eu só pensei em comida mesmo. Inclusive, eu estou com fome e não sei até agora o que eu vou comer daqui a pouco quando acabar de gravar esse vídeo. Inclusive, se você está com fome também, comenta aqui embaixo. Beleza! Quando você terminar, vai ficar assim. E você pode repetir essa plataforma aqui mais cinco vezes para cima. É claro, né? Porque para baixo não tem espaço. Mas, antes de fazer isso, eu te indico passar aqui fora, ó, a cerca, tá? Para ser mais rápido. Então, você vai passar a cerca aqui, ó, um bloco mais alto. Isso para os creepers não caírem para fora da farm, a gente não perder nada de eficiência. E agora sim, você vai fazer a segunda plataforma aqui, tá? Dois blocos ali de altura, que é onde vai spawnar aqui, ó, a quantidade suficiente para spawnar aí os nossos creepers. Depois disso, galera, que você tiver feito aí as seis plataformas, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, exatamente assim. Nós vamos começar a colocar algumas coisas aqui dentro, tá? Bom, você pode colocar aqui no meio o alçapão sim, se você quiser. Mas, alguns mobs vão ficar aqui, ó, presos aqui e vão ter que andar bastante para cá, para cair, beleza? Eu prefiro o bloco de decoração, porque o pouquinho que ele já entra aqui, ele já cai e não tem aquele bug, então a nossa eficiência é maior. Então, você pode pegar aí ou o seu alçapão, por sua conta e risco, ou o bloco aqui de decoração de coral e já colocar em todos esses espaços vazios aqui. Beleza. Agora que a gente colocou todos esses alçapões aqui bonitinhos, tá na hora da gente colocar os botões no chão, para poder delimitar o spawn apenas de creeper. E para poder fazer a melhor eficiência possível com a farm desse tamanho, a gente vai utilizar vários padrões de botões, tá? Então, essa plataforma e essa plataforma vai ter um padrão, essa e essa vai ter outro padrão e essas duas vão ter padrões diferentes. Então, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Você vai vir em qualquer canto, você vai escolher um canto, tá? E você vai usar sempre esse canto de referência. Caso você esqueça do canto, faz o seguinte, coloca aqui um bloco de folha aqui, desse lado, você sabe que você sempre vai começar desse lado de cá. Maravilha. Então, vamos começar e desse lado de cá a gente vai fazer esse formato aqui, ó. Vamos colocar um botão, pular um bloco, colocar um botão, pular um bloco, beleza. E aqui a gente pode fazer, ó, em toda a plataforma de cima e a outra ali de baixo também. Ou seja, nessa plataforma e nessa plataforma aqui a gente vai utilizar esse formato. Maravilha. Terminei, então. Ó, as nossas folhas estão ali. Então, essa plataforma tá nesse formato assim e aquela de baixo também. Beleza. Essas duas estão certas. Agora, a gente vai pra terceira e pra quarta, que vai utilizar quase o mesmo formato aqui de cima. A única diferença é que a gente vai começar a partir desse segundo bloco, tá? Então, aí você pode pular e você pode ir colocando aqui embaixo dessa forma aqui, ó. Maravilha. Agora que você fez na terceira plataforma, que tem esse formato diferenciado, você vai repetir a mesma coisa na quarta, tá? Maravilha. E agora, pra finalizar, então a gente tem esse e essa plataforma aqui, essa e essa plataforma aqui e agora nessa e na última a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai mover para dentro, beleza? Então, ó, sempre pulando um bloco e colocando o botão e esse mesmo formato você pode utilizar na última plataforma ali de baixo. Maravilha. E agora, se você tiver colocado tudo certinho, vai estar assim, ó. Essas duas de baixo vão estar assim, as duas de cima vão estar assim e as duas outras de cima vão estar assim. Maravilha. Agora, a gente vai vir aqui desse lado e vamos colocar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos. Podemos retirar isso aqui. E agora a gente vai preencher isso aqui, ó, do mesmo formato ali de baixo, ó. Tudo com folha, beleza? Vai ficar assim, tá? Você não pode utilizar a laje porque ela não vai realmente transformar isso aqui em escuridão. E agora, aqui, em qualquer um dos cantos, você vai colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora aqui, ó, você pode fazer isso em todos os cantos e criar uma grande plataforma aqui, ó. Opa, sem fazer isso aqui, isso aqui. Uma grande plataforma utilizando a laje. E agora, se tudo estiver pronto, você vai ter feito aqui como se fosse quase um chapéu, né? Pra farm aqui, maravilhosamente. E vai começar a spawnar Creepers aqui dentro, que vão cair no nosso sistema aqui embaixo. Agora é só vir aqui, descer, ativar ali, ó, o nosso matador. Ó, já vai começar a cair alguns Creepers aqui. E logo, logo, você vai ter os itens aqui na sua mão, tá? Se você notar algum Creeper bugado, eu recomendo que você coloque esse bloco aqui na frente. E aí você vai ter que mudar aquele sistema de baús ali de baixo, beleza? Mas é só um detalhezinho. E como vocês viram, já tá funcionando. Já caiu o Creeper aqui. E agora é só uma questão de tempo até a gente conseguir vários e vários packs de ólvora. Ah, e uma coisa importante também. Caso você queira pegar o XP dessa farm, é só ficar bem coladinho aqui em cima desse baú que rola, viu? Você vai conseguir pegar todo o XP dos Creepers que caírem aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse tutorial da farm extremamente simples, fácil, rápida e barata também, comparado àquelas farms gigantes de Creeper que vocês veem aqui no canal. Deixa aqui embaixo quais são os tipos de farms que você quer ver tutorial aqui no canal, beleza? Lembrem que pra você ter um Dio Nota 1000 é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 horas da manhã. Um grande abraço, se cuida, te vejo amanhã às 9 e tchau! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Um grande abraço, sejam bem-vindos.